Agora em junho, a Pfizer deve entregar ao Ministério da Saúde 12 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e até o fim do ano serão 200 milhões de doses do imunizante. A Anvisa autorizou o uso da vacina para pessoas a partir de 12 anos de idade. A segurança e a eficácia da vacina para quem tem 12 anos ou mais foi aprovada após a Pfizer fazer testes em outros países. O estudo foi validado no Brasil pela Anvisa e agora a bula da vacina passará a indicar a nova faixa etária. Por enquanto, este é o único imunizante aprovado no país com indicação para menores de 18 anos. Para essa aprovação, a Anvisa levou em conta estudos que a Pfizer fez mostrando que nessas crianças de 12 a 16 anos o perfil de eficácia se mantém e não há qualquer problema adicional de segurança. A vacina da Pfizer também foi autorizada para uso a partir dos 12 anos na Europa, Estados Unidos e Canadá e também já pode ser aplicada em adolescentes no Uruguai e no Chile. O Brasil já tem contratado 200 milhões de doses da vacina da Pfizer para serem entregues até o final deste ano. Dessas, o país recebeu e distribuiu 6 milhões de doses aos estados. Em junho, o país deve receber mais 40 milhões de doses de imunizantes. Até o final do ano, todo brasileiro com mais de 18 anos de idade deve estar vacinado. As nossas 38 mil salas de vacinação são capazes de vacinar até 2 milhões e 400 mil brasileiros todos os dias. E aí E aí Obrigado.